Oi, hoje eu tô aqui de Whatsapp e eu tô aqui pra trazer um vídeo de Bad Wars Eu gravei muito vídeo com o Tzu hoje de Roblox, só que todos eles deram errado porque eu apaguei E então, eu tô aqui morrendo de sono, não durmo faz 27 horas E eu tô, eu tô sussa, maravilhoso E eu vou jogar aqui um Bad Wars, porque só pra mostrar pra vocês como é que eu jogo esse jogo aqui Nossa, esse aqui, eu jogo esse aqui todo dia Eu sou o pó, 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 player, eu não tô conseguindo isso falar porque eu tô, eu tô... Morri Ah, acabou minha... que me... Não, 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 agora eu vou mostrar pra vocês que eu sou bom Ahn, nossa, eu tô que nem um javali morrendo aqui, tipo... Ai O Doutor Bisco... Nossa, que cringe, enorme, gado, WTF, boomer, nerd, meu Deus do céu, blue peel demais Dessa vez eu vou proteger minha cama com sucesso, você vai ver Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, vai ver, ó, aqui, ó Nossa, eu tô jogando lento Oh, mas eu tô jogando lento Ah, olha o que eu fiz, velho, estraguei tudo Da Lúcio Morri! Ai, cara, que bieee Um, ah, 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 um, ah, ah, ah Já já vou ter dinheiro pra comprar um... Uma red peel, aí eu já vou ficar mais tranquilo Vou pegar a esmeraldinha Só provavelmente tem eu vindo comprar a esmeralda Eu sou realmente um gênio do Kramers Ai, não, eu tô sozinho Eu tô sozinho faz muito tempo Os caras vão... Os caras devem estar lá na minha base já, mano Nossa, eu tô parecendo uma jogada profissional de Minecraft Porque eu tô jogando, tipo... Sério, like, like Pera, tem pessoa ali? Tem... White morreu Acabou o jogo, já ganhei O jogo é meu Esse jogo é meu Eu vou ganhar Nossa, se eu ganhar esse aqui eu vou ficar tão... Vou ficar tão feliz Quer dizer, muito feliz eu não vou ficar, não Eu vou ficar, tipo... Grato Vou ficar grato Grato é uma palavra Que além de eu não saber fazer ponte dire... Que além de eu não saber fazer ponte direito Eu tô lerdo Olha isso Minha ponta é errada Olha o cara pegando esmeralda Na moral, eu vou matar esse otário Que merda O que eu tô fazendo, cara? O que que tá acontecendo comigo? Eu tô... Tô lerdão Que merda Parece que eu andei Sabe como é que é, né? Meu nariz tá coçando Significa que eu vou morrer? Bom, espero que sim Já não aguento mais ver Ô, na moral, não liga Pro que eu falar nesse vídeo, não Realmente eu vou escolher ele Daqui a alguns dias Porque eu vou me arrepender Profundamente Isso que eu tô falando aqui Ai, ai, mas é isso Olha o cara pegando diamante já Eu tô aqui concentrado Em pegar esmeralda Ó, o cara Eu vou matar É meu Cara, eu tô parecendo um youtuber de Bad Wars Ai, nossa Nossa Doeu Ai, isso Doeu Tô parecendo um youtuber de Bad Wars, velho Tipo Eu tô falando o que eu tô fazendo Claramente, vocês estão vendo o que eu tô fazendo Entendeu? Não faz sentido Oh my god Olha Agora eu sou o WhatsApp completo WhatsApp Com espada de madeira De pedra de canes Cannabis Ai, nossa O que que tá acontecendo comigo, cara? Cara, eu só quero Eu só Eu Eu só quero Eu só quero Pedir a sua mão Em casamento Ai, eu vou fazer ponte normal mesmo Porque senão eu vou morrer E ai, eu vou ficar muito triste Será que eu vou virar youtuber de Bad Wars? Eu prefiro me matar Agora tamo poderoso aqui Que nem Jeová E É isso, né? Será que é o que eu vou fazer? Ai, você sabe o que que é isso É o cara que faz vídeo pro Dream Olha, Dream Defender Cara, nem faz sentido Vou pegar com o diamante Por precaução aqui Porque eu sei Eu sei que não vai dar nada Sei que ninguém vai ter diamante Mas, né? Não custa Não custa Não custa nada Eu Pegar uma pequena diamante Quer dizer, custa ouro Olha, gente Pra quem não sabe como é com o Santa Bad Wars Vou explicar No final do vídeo No meio do vídeo Opa Oh Quer me enfrentar? Gre Grim Grim É o Grim É o Dream É o Dream Eu vou matar o Dream Ai, ai, matei o Dream Sabe como é Bom, agora só falta aqui Imagina eu volto ali Minha cama tá sendo destruída No momento Uou 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 Pra onde está indo? Pra onde você pensa que está indo Otária Vem cá Vem cá Vem cá Ai Oxe Enfim, mais uma vitória decisiva Para o Sabino Quer dizer, para o WhatsApp Mano, mas agora eu tô Eu tô full de, mano, velho Aqui, mano, muito sem graça essa merda aqui Esse jogo é muito fácil Eu lembro quando esse jogo era difícil E eu tinha que, tipo, dar a vida pra ele, mano Eu tinha que matar as pessoas e tal Quer dizer Sei lá Vambora Vão matar quem? Azul O Grey O cara tá com coisa de couro ainda, velho Tadinho Eu não vou matar o Grey Quer dizer, eu vou matar o Grey Vai se ferrar, Grey Na verdade, eu acho que o azul é mais perigoso, hein Tadinho Eu fiquei com muita per... Opa, azul Cadê o azul? Oxe O cara tá na minha base Será que ele tá na minha base? O cara tá na minha base Pô, mano, se ele tiver na minha base Eu vou fazer um suicídio Cara, ele se matou Ah, que merda Como que ele morreu? Ah, é, ele desconectou Que merda Ok, agora só tem uma hipótese Eu tenho que matar você, meu amigo Ai, que merda Não queria matar ele Aí, ó Tadinho Olha que merda Vai lá, alô, 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 alô Ah, é o cara Vem cá, vem Ah Bom, foi fácil Bom, desde o início eu já Eu vou voar assim mesmo Que se foda Vambora, vambora, vambora Tenho que dormir São oito da noite Ai, como é que Que horas que eu vou postar essa merda desse vídeo, cara Tenho aula amanhã Até que eu vou dar seis Cadê o, cadê o cara? Vem logo, deixa eu te matar Ele tá dando uma fuga Ele tá no, ele tá no, ele tá no rosa Que otário Que caçota Tadinho Ai, que merda, acabou Bom, se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Se você não gostou É Você já sabe como é, né Vai se dando uma sentada aqui No meu